A frente fria avança e as mínimas continuam em declínio nesta terça-feira, que terá manhã gelada em todos os municípios da Costa Leste. O céu deve ficar com poucas nuvens. Entre as lagoas, temperatura mínima de 10 e máxima de 27 graus. Bataguaçu apresenta a mínima de 8 graus e máxima de 26. Em Paranaíba, a mínima é de 12 e a máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 11 graus e máxima de 26. Em Brasilândia, a mínima é de 8 e a máxima de 28 graus. Inocência tem mínima de 10 graus e máxima de 27. Em Água Clara, a mínima é de 8 e a máxima de 29 graus. Legenda Adriana Zanotto